Foi a quarta noite da Semana Franciscana, no dia de São Francisco de Assis. Freis de Pato Branco e Chopinzinho, além de religiosas de carisma franciscano e integrantes da Ordem Secular Franciscana, celebraram com a comunidade que lotou a matriz São Pedro Apóstolo. Destaque para dois momentos especiais. Observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. O primeiro foi a renovação simbólica dos votos dos freis franciscanos que trabalham aqui em Pato Branco. É uma tradição que já dura oito séculos. Confirmar, Senhor, o que em nós realizamos. Com muita alegria, nós nos reunimos para celebrar, em primeiro lugar, o nosso pai fundador, o nosso querido São Francisco de Assis, e depois a forma de vida que foi vivida por ele e que permanece ao longo desses 800 anos. Então, o jubileu dos 800 anos da nossa regra, da nossa forma de vida. Frei Gabriel também falou sobre o novo documento do Papa Francisco divulgado ontem em Roma durante a celebração da vida de São Francisco no Vaticano. Mais esse documento que dá um passo no movimento que foi iniciado com a encíclica Laudato Si. Então, esse novo documento sobre a questão climática, movidos pela espiritualidade franciscana, mais uma vez, vai convidar não só a igreja, mas toda a humanidade, todos os homens de boa vontade, a olharem esses desafios pelos olhos de Francisco. A mensagem de Francisco de Assis, que entusiasma a gente de todo o mundo, segue sendo atual, muito atual, no momento que a natureza dá sinais de não suportar mais a agressão humana. Francisco é aquele que reconstrói a casa. Dessa vez, ele nos convida a reconstruir a casa da criação, que, como vemos, também está em ruínas diante de tantos desafios. Então, a mensagem que nós deixamos hoje é que a gente assuma o mesmo compromisso de Francisco na reconstrução da casa, mas, dessa vez, da casa onde habita todos os seres da criação. O segundo momento na celebração foi a posse da nova diretoria do Lar dos Idosos São Francisco de Assis. Os agradecimentos aos integrantes da diretoria que sai com a presidência de Leonilda Bonamigo e o desejo de bom trabalho aos que entram com a presidência de Sabino Outramari. Naquele momento que tanto se precisava de uma pessoa com experiência, com a tarimba, com o jeito da Leonilda, ela conduziu esses dois anos. Então, a gente não pensa em nada diferente, a não ser uma continuidade do trabalho e na certeza de nos espelharmos, Edson, naquele Evangelho de Lucas, que diz quem são os meus irmãos. Meus irmãos são aqueles acolhidos que estão lá no Lar e que a gente conta com a comunidade para continuar o bom trabalho feito e contando com a sempre boa participação da comunidade de Pato Branco.